Olá, alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso amigo intérprete de hoje é o Natan, e nós estamos aqui para aprender assuntos de zoologia. Você, na aula passada, teve lá uma aula com a professora Fran de retomada, eu tenho certeza que foi uma aula excepcional, e hoje a gente vai usar aqueles conceitos que ela ensinou para vocês para aprender sobre os animais. Olha que legal! A gente vai começar a aprender pelo primeiro grupo de animais que a gente tem dentro da classificação. É o grupo mais simples, mas mesmo assim ele é muito importante. O nosso grupo de hoje é o grupo dos poríferos. Você sabe quem são os poríferos? Já viu algum na vida? É o que a gente vai ver hoje. Vamos aqui na tela observar os objetivos principais da aula de hoje. Falando de poríferos, a gente tem ali o Bob Esponja, que pode ser alguma coisa que te remeta na memória quem são esses animais. A gente vai conhecer então quem são esses organismos, e vamos compreender as características que eles apresentam. Eles são bem diferentes de nós, seres humanos, das aves, de todos os outros animais maiores que são vertebrados, porque eles fazem parte de um outro grupo, que são os invertebrados. E para que tudo isso fique fixado na sua memória, esteja com o seu caderno. Então vamos lá, pega o caderno, pega o lápis de cor, pega todo o seu material que a gente vai usar agora. Vamos lá! Os poríferos e os quinidários, eles são animais aquáticos, e eles têm estruturas corporais muito simples. Então, na aula de hoje, a gente vai falar de poríferos, que temos o Bob Esponja como representante. E na próxima aula, a gente vai falar dos quinidários, que a gente tem a água-viva como representante. Ok? Nós temos então os poríferos, dentro desse grupo nós temos as esponjas. As esponjas são animais, ok? Então, essa esponja aqui, que você tem na sua casa, não é um porífero. Ela é uma esponja sintética, feita com materiais sintéticos. Então, ela não tem nada a ver com o animal que a gente vai estudar hoje, que a gente vai aprender algumas características hoje. Então, isso daqui não é esponja animal, esquece. Ok? A esponja, o animal que pertence ao grupo dos poríferos, ela tem uma característica básica, que toda esponja vai ter, que é ser feita com poros. Se você pega a esponja de lavar louça da sua casa, e você olhar ela assim com detalhes, você vê que ela tem buraquinhos. Esses buraquinhos imitam os poros da esponja marinha, ou a esponja aquática, vamos dizer assim. Porque esses animais, as esponjas, elas são aquáticas, podendo ser encontradas em água doce ou em água salgada. Então, você pode encontrar ela em vários ambientes diferentes. E dependendo do ambiente, vai ter uma estrutura corporal um pouquinho diferente, com composições diferentes. Mas o que você não pode esquecer é que o corpo dela tem poros. E a gente vai ver daqui a pouquinho o porquê que é tão importante ela ter um corpo com poros. Ok? Aqui na imagem da tela, a gente tem uma esponja bem grande que tem lá no fundo do oceano, e aí tem vários outros organismos ao redor dela. Eles formam colônias. Então, eles vivem juntos para poder se auxiliar, poder ajudar. Às vezes, outros animais conseguem morar aqui dentro. Então, eles vão fazendo essas colônias e vão se espalhando. Até porque eles têm um tipo de reprodução que facilita isso. A gente vai ver no finalzinho da aula a reprodução delas. Esses organismos, a gente chama eles de césseis. O que é um animal césseis? Ele vive fixo no substrato. E por que eu estou dizendo substrato? O substrato pode ser uma rocha, pode ser o fundo do oceano, pode ser o fundo de um rio. Então, não necessariamente ela vai estar grudada numa rocha. Mas ela pode estar grudada no fundo do assoalho lá do oceano. Ok? Então, quando alguém te falar que uma esponja é césseis, é porque ela não se move. Então, parando para lembrar lá do Bob Esponja, que eu falei no começo da aula, não é um exemplo tão bom assim de porífero. Porque o Bob Esponja tem pernas e ele se locomove. Já as esponjas animais reais, elas não se movem. Elas ficam paradinhas. Paradinhas. Então, césseis quer dizer que ela é paradinha no lugar dela. Esses organismos também são filtradores. Lembra que eu te disse que eles têm poros? Então, se a gente analisar o corpo da esponja, ela tem uns buraquinhos. Esses buraquinhos são os poros. É por onde ela absorve a água que está no ambiente, filtra essa água com uma célula específica que você vai aprender daqui a pouquinho. e aí depois ela elimina pela abertura principal que ela tem aqui em cima. E esses animais, eles vão filtrar a água para poder conseguir seu alimento. Se eles não filtrarem, eles não se alimentam. Porém, com esse processo de ficar filtrando a água para se alimentar, ela consegue também melhorar a qualidade do ambiente que ela está. Então, todos aqueles restos de animais que morreram ou então pedacinhos de água que estão flutuando vão ser absorvidos por ela, ela vai usar como forma de energia e depois ela vai deixar o oceano de uma certa forma mais limpinho. E aí a gente pode ver que existem vários tipos de esponja. Dependendo do ambiente onde ela está, ela vai ter uma característica diferente. Essa esponja aqui que eu estou te mostrando é uma esponja de espongina. Ela é bem macia. Antigamente, o pessoal que encontrava esse tipo de esponja na praia ou no mar acabava usando ela para banho. Hoje eles não usam mais porque agora a gente tem uma esponja sintética. Mas, essas esponjas aqui, se você consegue encontrar uma e manusear, você percebe que ela é fofinha. E aí você vai ver ali pelo zoom da câmera que tem vários buraquinhos dentro da esponja. Esses buraquinhos é que facilitam por onde a água entre. Diferente dessa outra esponja aqui, que é uma esponja que tem uma concentração de calcário um pouco maior. Então, ela já é mais rígida, mais durinha. Mesmo assim, se você observar, você consegue ver que tem os poros dela por onde ela absorve a água, por onde ela vai puxar essa água e vão entrar os nutrientes dentro do corpo dela. Lembrando que isso aqui, gente, é um animal. Claro, quando você pensa em animal, vem na sua mente um leão, um cachorro, uma formiga, não uma esponja. Mas aqui, nós temos o primeiro grupo de organismos que se desenvolveu. E aí, daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês algumas características que a gente pode lembrar, que a professora Fra falou para vocês, para poder confirmar tudo isso. Vamos seguir? Então, aqui na tela, a gente tem um exemplo de uma esponja tubular que você tem a abertura dela bem grande e aí o corpo dela cheio de poros. Por esses poros, ela absorve a água para obter alimento e ela também realiza as trocas gasosas, porque ela não tem um pulmão para respirar, ela também não tem uma pele. Então, por onde que ela vai realizar tudo isso? Através das aberturas dos poros. A organização corporal delas é muito simples. Elas não têm tecido nenhum. Como assim, não tem tecido? É, não tem. Lembra quando eu falei de plantas? Que aí eu expliquei para você que as plantas, elas têm células vegetais e essas células vegetais, elas se organizam para desenvolver determinadas funções. Quando isso acontece, a gente tem o desenvolvimento de tecidos. Em animais, também acontece isso. Então, nós temos animais, a partir do próximo grupo dos quinidários, que vão desenvolver tecidos específicos. No caso da esponja, ela só tem células. Ela não tem nenhum tecido que a gente possa dizer tecido de revestimento, tecido nervoso, tecido muscular. Ela não tem nada disso. E aí, ela pode ter células com concentrações de substâncias diferentes. Nesse caso, ela vai ter mais espongina. Por isso que ela é macia, tem mais espaços. E essa aqui de baixo, ela vai ter mais concentrações de calcário, que vai tornar ela uma esponja mais rígida, com mais suspensão. Ela vai ficar mais firme lá no substrato onde ela está. Se a gente observar na imagem que tem aqui no slide, vocês vão ver que tem vários formatos de esponjas diferentes. Então, não é porque ela não tem tecido que ela não possa se organizar de uma forma específica. A gente vai ter esponjas que vão ficar grudadinhas num coral. E aí, ela vai ser uma esponja mais achatada. A gente também tem esponjas que crescem e são fininhas. Outras já são mais largas, tem mais aberturas. Então, a gente vai estudar mais pra frente, lá no ensino médio, que tem formatos que classificam esses tipos de esponja. Mas, pra você que agora é do ensino fundamental, já é legal aprender que essas esponjas elas podem estar de várias formas lá no oceano ou até mesmo em um rio. Então, elas vão ter formatos diferentes, mas não vão ter tecidos que formam o corpo delas. Elas são muito simples. Quando a gente fala de desenvolvimento de organismos, de animais, eles se desenvolvem de acordo com a embriologia deles. Esses animais aqui, eles não vão ter nenhum tipo de desenvolvimento complexo. É bem simples. Ok? Esses animais também são assimétricos. A professora Fran explicou pra você o que quer dizer a simetria dos animais. Quando eu falo que um animal é assimétrico, eu quero dizer que eu não consigo cortar ele em alguns planos e ter metades iguais. Então, se eu pego a esponja aqui e tento fazer um corte nela, eu sempre vou ter, se eu fizer um corte em uma direção, em duas, em três, em quatro, em quantas direções eu quiser fazer um corte, não vai ter duas metades iguais nunca. Porque é uma característica das esponjas. Além de não ter célula e além de ter poro, ela é assimétrica. Então, o corpo dela vai ter partes diferentes. A gente não vai conseguir ter metades iguais. Tanto essa quanto essa outra que eu trouxe pra mostrar pra vocês é um bom exemplo disso. Você pode tentar fazer vários cortes aqui que nenhum vai dar certo. Então, ela é sem simetria corporal. A gente vai ver nos próximos grupos que já é diferente. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Agora, você vai fazer uma atividade no seu caderno pra fixar tudo isso que eu te falei. Os poríferos, quanto ao seu modo de vida, são animais césseis. Por quê? Eu te expliquei, então você vai responder no seu caderno, pode fazer uma frase, um pequeno textinho e daqui a pouquinho a gente volta pra conferir. E aí Tchau, tchau. 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 diretamente ligado. Então esses organismos eles estão diretamente ligados a alguma coisa, porque eles não tem como se fixar sozinhos, eles não tem como andar embaixo do oceano, então eles precisam estar paradinhos até para facilitar o processo de filtração, ele vai ter que ter alguma coisa que segure ele para que ele possa utilizar as células dele e fazer esse processo para ele conseguir viver. A gente vai entender agora como que ele faz tudo isso. Aqui nós temos uma imagem do corpo de um porífero, ali eu te mostrei o animalzinho de verdade, mó bonitinho, e agora a gente vai entender as partes que compreendem o corpo dele. Eu te falei que ele tem os poros, que são aquelas aberturas. A estrutura que vai dar origem ao poro se chama porócito, então ele vai ter o corpo repleto de porócitos, que é onde vão estar as aberturas por onde a água entra. Quando a água entra no corpo do porífero, ela vai ter um espaço, e esse espaço vai se chamar átrio. Então entra pelo poro e vai para o átrio. Quando ele vai eliminar a água que entrou no corpo dele, ele elimina pelo ósculo. Então são três nomes importantes para a gente lembrar do corpo do porífero. Ele não tem cabeça, ombro, joelho e pé, mas ele tem poro, átrio e ósculo, que são as partes principais por onde a água vai entrar. Além disso, tem uma célula aqui, que daqui a pouco a gente vai falar sobre as células dela. Mas tem uma célula bem importante que você não pode esquecer nunca na sua vida falando de esponja. É um coanócito. É uma célula que tem um flagelinho e perto do flagelinho ela tem como se fosse um colar. Ela tem essa estrutura para que o flagelo fique balançando e possa atrair todas as partículas que tiverem na água. Então ela vai ser muito importante para todos os processos vitais da esponja. Daqui a pouquinho eu conto mais detalhes sobre ela. Então, partes importantes só para recapitular. O poro, o átrio e o ósculo. E a principal célula, o coanócito. Ok? Então agora a gente vai fazer uma atividade bem legal, que você vai fazer com toda a calma do mundo. Vai tocar aquela musiquinha legal, você vai pegar seu material e você vai fazer esse desenho da esponja no seu caderno. Aproveita e coloca todos os nomes importantes que eu te contei para você não esquecer depois. Talvez você tenha que responder uma atividade, seu professor passe uma avaliação depois e você precise disso daqui. Então faz com capricho no caderno e daqui a pouquinho eu volto. Tchau. 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 Estamos de volta e eu tenho certeza que seu desenho ficou maravilhoso. Aproveita e manda uma foto para o seu professor, do seu desenho. Se você for meu aluno, tira uma foto e me manda também. Eu vou adorar ver o que você está fazendo aqui na Ulo Paraná. Agora, a gente tem uma atividade que é um quiz sobre isso que você desenhou. As esponjas são animais que vivem em um ambiente marinho e na água doce, alimentando-se por filtração. A água nesses seres entra pelos poros presentes no seu corpo e sai em pelo qual parte que ela usa para eliminar a água que entrou no corpo dela. Analisa as opções que tem aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí dentro ali da célula é que ela consegue realizar os processos de digestão para poder se alimentar e fazer todos os processos vitais da esponja. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto